O PSDB vive, parece, eternamente em crise. Tem 29 anos, o ano que vem completa 30, foi fundado em 1988, em plena Assembleia Nacional Constituinte, quando ela já estava indo para o final. O partido nasce, fundamentalmente, numa divisão do antigo EPMDB aqui em São Paulo, numa luta entre Covas, Fernando Henrique, contra Orestes Quércio, então governador, marcado pela corrupção. O PSDB nasce, então, como um partido de centro-esquerda, que ia enfrentar a corrupção, ia construir uma nova política. Vamos lembrar o discurso depois, em 1989, durante a campanha eleitoral, mas no Congresso Nacional, do seu candidato a presidente, então senador Mário Covas, do choque de capitalismo e tal. Passou e conseguiu governar duas vezes o Brasil, em 1994, 1998, 1998 a 2002, e aí, sucessivamente, foi derrotado em quatro eleições presidenciais, em 2002, 2006, 2010, 2014. E nesse andar da carruagem será derrotado em 2018. Por quê? Quando surgiram aquelas denúncias, na noite do dia 17 de maio, a delação da JBS, o Brasil assistiu todas aquelas cenas, áudios, documentos que foram apresentados, alguns ministros, Bruno Araújo, ministro das cidades, disse que ia sair imediatamente do governo, isso está até hoje lá. Inclusive, foi à Câmara para votar contra que o STF pudesse apreciar a denúncia de corrupção passiva do presidente Temer. Veja, o sujeito que ia sair do ministério, ele se desloca para votar como deputado a favor do governo que ele tinha chamado de corrupto na noite de 17 de maio. Esses são os princípios do PSDB, um partido que, nesse momento, não tem princípio algum, a não ser a sobrevivência política de alguma das suas lideranças. E a questão que se coloca é a campanha de 2018, a campanha presidencial, que tudo indica se ficar nessa situação que vive hoje o partido, vai ser derrotado. Quem estiver com Temer fazendo parte do ministério, votando as propostas fundamentais do governo Temer, estará derrotado o ano que vem, em 2018. Essa é a grande questão. Temer é como se fosse Sarney, em 1989, dos 22 candidatos, e ninguém dizia que era candidato do Sarney. No segundo turno, em 1989, foram Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva, dois candidatos de oposição ao governo Sarney. Ou seja, o que o Temer está caminhando é para ser justamente o novo Sarney em termos eleitorais. E se o PSDB quiser ter alguma chance lá em 2018, tende a se afastar do governo. Mas vive uma crise interna terrível. Não consegue resolver nem a questão da sua presidência. Continua o presidente sendo Aécio Neves, aquele mesmo que, na gravação com Joesley Batista, disse que ia mandar matar o primo, que ia receber o dinheiro. Lembra a expressão? Depois nós apagamos o Fred e tal. A grande questão é que o PSDB, a grande esfinge, não consegue se revelar, não consegue se posicionar no debate político brasileiro e caminha desse jeito para a sua quinta derrota consecutiva em uma eleição presidencial.